O programa Você no Cinema recebe hoje a compositora e intérprete e também deputada estadual por São Paulo. Lê-se Brandão, personalidade notável da cultura popular e também dos movimentos sociais de afirmação das minorias. Lê-se retomando, como que esta questão da afirmação racial dos negros e a organização do samba enquanto que uma linha em favor da democratização da cultura popular? Olha, veja bem, eu acho que os negros têm uma oportunidade de se reunir, de conversar, de debater quando eles estão no espaço da escola de samba. Eu acho muito bonito quando são realizadas festas das baianas, as festas das alas, quando a velha guarda pode fazer almoços, quando as baianas às vezes fazem reunião de chazinho com biscoitos e tal, porque elas podem contar histórias, trocam ideias sobre o enredo. Muitas delas inclusive dão orientações para o carnavalesco na questão das fantasias, porque tem carnavalesco que viaja e faz às vezes um chapéu para a baiana que incomoda, que é uma coisa que ela tem que ficar segurando durante o desfile, são senhoras de idade que não tem condição física para ficar segurando chapéu, segurando adereço. Então elas têm dado muitas ideias para que essas fantasias sejam mais simples, porque a roupa da baiana é uma roupa simples. Quando eles vestem de baiana, fica tudo tranquilo. Agora, quando eles querem inventar, fica uma coisa, sabe, meio, sei lá, sem sentido, né, sem razão de ser, sem contar que muitas vezes elas se machucam, ficam com o pescoço arranhado, porque tem arame às vezes no chapéu, às vezes tem uma saia que tem muitas coisas, muitos adereços, enfim, e na hora da evolução aquilo pesa. Elas têm problema de pressão, têm problema cardíaco, então às vezes você vê baiana de manhã na avenida e não sabe porquê, é às vezes por causa da roupa que causa isso, sem contar a questão da velocidade, porque hoje a baiana tem que correr mais um pouquinho, porque a escola tem apenas 65 minutos para desfilar, né. Mas essa oportunidade que a escola de samba dá, das pessoas poderem saber que naquele espaço elas têm liberdade, que naquele espaço elas podem se posicionar, é uma coisa extremamente saudável. Existem presidentes que são mais conscientes até e que fazem espaços fora até da escola para que as boianas possam se reunir, dão condição para elas para que elas fazerem fisioterapia, constroem viagens dentro do próprio estado, para que elas possam passear, ou seja, dá uma condição de vida para a terceira idade da escola de samba que eu acho extremamente saudável. Agora, quanto à questão da etnia, eu acho que a velha guarda, ela tem que ter um tratamento diferenciado por parte principalmente da organização, da liga, né, da escola de samba, para, por exemplo, se eu fosse, se eu mandasse no carnaval, eu faria um camarote com toda a estrutura, com tudo de bom e do melhor para os componentes de velha guarda das escolas, para que eles pudessem assistir os seus companheiros, entendeu, pudessem assistir a escola, eu acho que estão devendo isso para a velha guarda. É uma coisa que todo mundo lembra de fazer foto da capa da revista da Rainha da Bateria, e não sei de quem que vai sair no carro, X ou Y, e esquecem dos baluartes. Neste modo, o filme Outro Carnavais também pode ser visto como um depositário imagético da memória do samba paulista? Com certeza, a partir do momento que o senhor vê num filme seu nenê, né, que teve uma riquíssima história no Carnaval de São Paulo, né, uma escola que inclusive desfilou no Rio de Janeiro, né, Nenê de Vila Matilde, você vê lá a Magali, que foi esposa do Tobias, né, da camisa verde, onde você vê a representante da família Penteado, que ainda hoje a família Penteado faz parte do desfile da Vai Vai, né, eu acho que quando você vê a... é uma personalidade marcante, que é seu Carlão, da Peruche, o filme, ele consegue não só resgatar, né, a identidade dessas escolas, como ele consegue fazer uma verdadeira homenagem, né, a essas figuras que são autoridades, né, são figuras gloriosas, são figuras da história, da cultura paulistana, não é só da escola de samba, não, é da cultura paulistana, porque acho que quem não conheceu o seu nenê, quem não conhece o seu Carlão, né, e que não teve oportunidade de conhecer a Magali, não teve oportunidade de conhecer a família Penteado, não tem noção do que é a história do samba de São Paulo. Um dado interessante, que no filme, é, o seu nenê, o Carlão e também o Toniquinho Batuqueiro, eles aparecem, são personagens que aparecem, mas dando uma densidade na narrativa do filme. Então, quer dizer, não é só que eles aparecem no filme, eles são a base do filme, do discurso cinematográfico do Luiz Paulo. Essa talvez foi a felicidade da construção da proposta do Luiz Paulo. É porque você pega a grande personagem, né, de verdade, porque são aquelas pessoas ali que viram, que construíram, né, que contam as histórias com propriedade, ninguém ali teve que ver fichinha para fazer o filme, não, todo mundo ali está falando do coração, né. Então, eu acho que a importância desse filme é a autenticidade de mostrar os verdadeiros protagonistas do samba de São Paulo, sem nenhum, sabe, sem nenhuma supervalorização, sem precisar usar, sabe, outras bengalas para poder se apoiar, não. Todo mundo ali está falando, contando de forma natural, com muita emoção e sem ser, inclusive, uma coisa de, sabe, falando mal da atualidade, não. É uma coisa muito simples. Eles não fazem um comparativo ruim, de uma forma triste. Eles falam com muito orgulho das suas histórias. Eu me lembro que eu era pequena, quando meu tio começou a fazer a escola de samba, eu tinha umas 40 pessoas, eu tinha uns 7, 8 anos. E eu era desse tamanho, eu e o outro meu irmão. Família tinha, nós eram mais de 10 e 1. Tudo sambista. Como você observa isso dentro das escolas de samba? A questão da memória oral, oral, da memória oral, da história oral das escolas de samba. E a importância, evidentemente, das pessoas de mais idades. Olha, professor, eu fico muito gratificada com essa observação, porque nós tivemos recentemente na sede da UESP, e lá tem um acervo maravilhoso, maravilhoso. E temos tentado, de todas as formas, ajudar a UESP para que não se perca aquele patrimônio. E a gente fica bastante, às vezes, até decepcionada, porque existem secretarias de cultura, estaduais, municipais, enfim, que poderiam construir um espaço para que eu fizesse ali um museu, sabe, do samba. Porque essas quatro personalidades que nós citamos ainda há pouco, daqui a pouco elas não vão estar mais aqui. E se ninguém ajudar para que seja construído um espaço para defender, para guardar esse patrimônio, a gente vai perder a história. E a gente não pode perder essa história. Não podemos perder. Porque como é que a juventude, a criançada de hoje, vai saber como é que foi essa história? Quem foi que fez isso? Como é que isso foi construído? Mas, pois é, Alessi, isto nós vamos retomar no próximo bloco. E agora assistam grandes personagens do cinema. Até o próximo bloco. Leandro Firmino vive Zé Pequeno no filme Cidade de Deus, de Fernando Meireles. Seu personagem é dividido em duas fases. A primeira mostra a sua infância, quando seu apelido ainda era Dadinho, personagem interpretado por Douglas Silva. E a fase adulta, quando Dadinho torna-se Zé Pequeno. Zé Pequeno, porra! Logo na infância, conheceu o mundo do crime. Executando pequenos roubos e até alguns assassinatos. Vira isso pra lá, moleque. Tá maluco? O filho tá puto pra... Quando Dadinho torna-se adulto, ele muda seu nome para Zé Pequeno. E junto com seu amigo de infância, Bené, lidera uma rede de tráfico de drogas. Eliminando todos os concorrentes, com exceção de apenas um traficante. Chamado Cenoura. Quando Bené é assassinado por engano, Zé Pequeno torna-se incontrolável e passa a eliminar todos aqueles que ficam em seu caminho. Inicia-se então o plano para assassinar o Cenoura. Por conta de suas maldades, ele começa a ganhar mais inimigos, como uma negalinha, que se junta ao Cenoura e inicia uma guerra contra Zé Pequeno. Na verdade, Zé Pequeno é um personagem inseguro e amedrontado, que encontra no mundo do crime uma forma de impor-se e adquirir poder e status. É pela sua insegurança que se torna incontrolável e é por ela que ele tem seu fim. Que bárbara. Oh, você não, meu irmão. Você é presente para a imprensa. Bora. Tem mil aqui, meu irmão? Quase tudo. Não tenho mais nada para te dar, meu irmão. Guerra, filha de puta! Mas nem a galera está morta, eu estou pobre! Ai, Pequeno, você está fodido, hein? Ai, molecada, vocês têm que sair para fazer uns assaltos aí, ó. Para poder levantar minha boca. Quem disse que está a boca tua, Zé Pequeno? É mesmo, quem disse, meu irmão? Esse é pelo nosso amigo, filha da puta!